E aí pessoal, acabei de voltar de uma visita incrível à cidade de Quilombo e preciso compartilhar essa experiência com vocês. Fui até lá esperando me encantar com os lugares e pontos turísticos, mas a verdade é que algo muito especial aconteceu. Cada pessoa que conhecemos, sem exceção, foram simpáticas, acolhedoras e dispostas a nos ajudar em tudo. Foi uma conexão genuína com pessoas simples, mas extraordinárias, que transformaram essa visita em uma memória inesquecível. E quero dividir com vocês as lições valiosas sobre gratidão e o verdadeiro significado de acolhimento que aprendi com essa cidade maravilhosa. Prepare-se para se emocionar com essa história inspiradora e vamos lá. Fire Baby! Precisávamos chegar no camping antes do anoitecer. Ouvimos falar no local que parecia ser uma excelente opção para acampar em Quilombo e estava a 34 quilômetros de distância. Acabou! Acabou! Já vimos o mirante do dedo e falta 31 minutos para a gente chegar lá em Quilombo e procurar o nosso camping. Ainda havia algumas horas de luz do dia, mas era preciso manter a constância na estrada e acelerar um pouco para alcançar nosso lugar de acampamento. Estamos na cidade de Quilombo, no bairro Santo Inês e vamos procurar o recanto do voo germano. E a pergunta que não quer calar, será que a gente vai conseguir acampar lá? Nossos pensamentos vagavam pela ideia de chegar ao recanto voo germano. Imaginávamos como seria o local e o mais importante, será que eles aceitariam nossa proposta de acampar em sua propriedade? O recanto voo germano? Sim, estou aqui com a frente. Vou subir muito morro ou não? Não tem, eu não sei exatamente como ir lá, mas tem as plaquinhas aqui em Forte. Ah, tá. Tem as plaquinhas da estrada ali, para prestar atenção. Lá eu acho que trabalha com camping, né? Isso, eles têm campo. A gente foi lá no mirante do dedo e lá eles não aceitam acampar, cara. Claro. Aí vamos vir para cá. Mas é de boa então? Sim, não, é de boa. Tá, obrigado, hein? Obrigado. Podia acampar aqui, ó. Aqui parece ser boa a estrada. Tomara que amanhã dos passeios sejam tudo assim, ó. 2,3 km. Oi! Que coisa linda está essa estradinha, é? Sou muito amigo das pessoas. Onde é que a gente foi se esconder? Não tem lugar para acampar lá na Grande Florianópolis. Tem que vir aqui, ó. Cruzar o estado. Olha que coisa mais linda, gente. Pá, gostei desse lugar. Não tem, não tem como não gostar, né? Olha o murozinho de taipa. Finalmente, após uma emocionante corrida contra o tempo, avistamos as placas indicando a entrada para o recanto vojermano. Nossos corações se encheram de alegria e alívio. Havíamos chegado a tempo. Recanto vojermano. Acho que é aqui, né? Vamos lá. A lá continuaria, né? A placa não ia mentir, né? Ih, olha como é que está o rio. Vamos chegando, né? Tudo bom? É por aqui que entra mesmo ou entra errado? Ao adentrarmos a propriedade, fomos recebidos com um caloroso sorriso pelos proprietários. É aqui que vai ter um banho quente e um lugar para a gente acampar? Tudo bem? Eu sou o Diogo. Ai, eu estou... Olha que lindo. É um fazão, não é? Nossa. Olha que bonito. A gente está desde as 5 da manhã. Que horas tem agora? 5 e meia. Então estamos mais de 10 horas na estrada. Aonde é que eu posso deixar a moto? A Sibeli quer já parar, né? Que é o banho. Eu acho que dá para deixar ali dentro. Eu quero desembarcar para vocês. Acolhedores e amigáveis, eles nos explicaram as opções disponíveis para o acampamento e nos mostraram o local onde montar a barraca. A gente vai montar a barraca, tomar um banho e depois a gente pede alguma coisa para vocês. Sim, então o Marciano está ajeitando. Eu não sei se vocês querem deixar a moto ali na frente. Eu quero colocar ali dentro. Tá. Acelera. Acelera. Chegamos no nosso local de acampamento, aqui no recanto Vô Germano. Falaram que o melhor lugar para acampar é na varanda. Então é para a varanda que a gente vai. Com uma barraca montada e a fome começando a nos atingir, perguntamos sobre a alimentação. Surpreendentemente, eles nos informaram que serviam refeições caseiras para os visitantes. E nossos estômagos roncaram de alegria e ansiosos para provar a culinária local. A gente ficou sabendo que a gente vai ter uma baita de uma comidinha preparada pela Dona Inês muito boa. O que ela mais gosta de fazer para o pessoal comer? Bom, geralmente eu pergunto para o pessoal o que eles querem comer, o que eles têm vontade de comer. Mas hoje nós vamos fazer umas porçãozinhas. Porção de filezinho de tilápia, batatinha frita, polentinha frita. Daqui a pouco vamos comer, vamos tomar um banho, já armamos as barracas. A moto vai ficar num lugar coberto, o que ajuda pra caramba. E amanhã a gente quer acordar cedo para aproveitar tudo muito bem. Vou mostrar ali aonde e como ficou a barraca. Tomei banho! E hoje não é banho de rio, olha aqui ó. Chuveirinho, tudo muito simples, mas tá limpinho e tá um chuveiro quente. Chegamos aqui na praça de alimentação do recanto Vosgermano. Sentados em uma mesa rusticamente decorada, deliciamos-nos com pratos tradicionais da região. A comida era deliciosa, preparada com ingredientes frescos e cheios de sabor. E a Sibélia até agora não voltou pra casa. E a primeira missão a gente já conseguiu concluir, a gente conseguiu chegar... Eu não tenho que voltar sozinha agora! Tchau, muito longe! Te dou... Você chamou Uber! No dia seguinte, despertamos com a energia renovada e a curiosidade pulsava em nossos corações. Agora, nós iríamos explorar a riqueza cultural de Quilombo e fazer a famosa rota chamada Encantos Rurais. E uma das paradas obrigatórias nessa rota era o café colonial nos Panificados Paulina. Tá aqui a 11 quilômetros, mais ou menos uns 20 minutos, a gente chega lá. E será que a gente vai encontrar? Tivemos uma boa noite de sono, um tempinho pra repanejar e hoje vamos aproveitar Quilombo! E estamos saindo agora aqui do Recanto Vogermano. Lugazinho lindo, top! Tivemos uma baita noite de sono revigorante. E vamos seguindo o caminho agora. Temos muitos lugares para visitar. O primeiro deles é o Panificados Paulina. Só tem um probleminha. A gente não reservou, a gente não avisou ninguém e vai chegar lá e ver se vai ter uma comida pra nós. E começamos o dia, agora é 7 horas e 5 minutos. O sol não nasceu e já começamos com aquela acerração. Eu fiz uma pergunta pro pessoal lá do Quilombo Mil Grau. Olha as galinhas. A mulher veio morar pra cá e ela disse que o que mais tem aqui é morro. É morro e encerração. Eu pensei que essa galinha estava voando, mas era um pombo. Olha esse nascer do sol. Só que a gente deu uma paradinha pra apreciar esse lindo nascer do sol. E já fizemos imagens, fotos e agora bora seguir pro nosso objetivo que é Parificadoras Paulina. A mulher, porque a fome já está chegando. Ele está com o Panificados Paulina em cima. É, ele vai passar por aí. Eita, agora vai ser difícil chegar. Opa, segura a mão aí. A gente já quase foi. Já pegamos aqui a entradinha que vai pra Paulina Panificados. Como tem muita acerração, a estrada tem uma pequena laminha aqui, ó. Ó, a Sibélia, ela prefere passar pela lama. Aí é ir com um pouquinho mais de cuidado aqui nessas partes que estão um pouquinho mais escorregadinhas. Não, não vamos subir o morro. Aí a Sibélia ali está dormindo ainda, não dormiu direito. Ela acordou às três da manhã e não dormiu mais, segundo ela. Vamos descer o morro. Não é? Botaram um cascalinho aqui no morro. Passaram a máquina. Acho que é pra virar de... Não, mas ali tem a placa dizendo pra esquerda, né? Vira a direita depois, então. E aí já chega a virar. Também, se não virasse a direita ia pro meio de uma plantação, né? Agora a gente sobe do morrinho e chega lá no Panificado de Paulina. Aham. E aí aqui é cheio de pedra. Ah, mas eu vou é de reto. Ao chegarmos no local, parecia que não havia ninguém no lugar. Chegamos. E não tem ninguém, não está esperando ninguém, né? Imagina se não faz comida pra gente. E não tem ninguém em casa. Gente, não tem ninguém aqui. Onde é que a gente vai tomar café então? O jogo não reservou e a gente ficou sem café. Chegamos aqui no Panificado de Paulina e eu acho que não tem ninguém. Tem uma porta limpa. No entanto, ouvíamos o som de atividade de uma fábrica. Determinados a não desistir, começamos a investigar e descobrir se ainda era possível desfrutar do café colonial. Bom dia. Canta. Você pensou, não é de acusar. Foi então que uma senhora simpática de sorriso acolhedor chamada Paulina nos notou e mesmo trabalhando na fábrica de pães, parou tudo para nos atender. A gente não reservou. Ali a dona Paulina, ela não estava preparando receber ninguém. Mas mesmo assim, ela vai fazer uma comidinha pra gente. Uns pães, uns salames, uns queijos, um ovo, banana. Pra servir pra gente. Enquanto isso, a gente espera ela preparar as coisas. E vai ser uma delícia. É um lugarzinho pequeno, mas é simples e aconchegado. Cinco anos que a gente serve. Uma letra assim, uma... Eu tenho a barraria já faz... Vai fazer 20 anos. Sempre morou aqui em Quilombo? Sempre morei aqui. Nessa casinha? Casou, né? A gente tinha uma casinha pequenininha lá no fundo. E depois a gente construiu a casa aqui. E quando eu comecei com a padaria, foi muito... Assim, por necessidade mesmo, né? Nunca tinha, né? A gente precisa arrumar. Porque a gente recebeu café ontem. Daí a gente... Ah, é? A gente tá acampando por aqui. A gente tá lá no recanto Vogermano. Então, de simplicidade, é o que a gente gosta. Ai, que bom. E ela, gentilmente, tá preparando um cafezinho pra gente. Lógico que não é o café que ela costuma servir pra quem reserva. Mas ela vai preparar uma coisinha gostosa pra gente. É o que vale. Que a gente só quer encher a barriguinha pra continuar no pé na estrada. E aqui a galera é simples e tá fazendo um turismo rural legal. E se você quiser aproveitar e conhecer um pouquinho de Quilombo, não deixe de vir aqui também. Que chique! O que tem de mais bonito aqui na cidade de Quilombo? Que a senhora mais gosta aqui na cidade de Quilombo? Eu acho, assim, é uma coisa muito boa. A parte do turismo. Que a gente conhece muitas pessoas diferentes. Pessoas que a gente se apega, que a gente nem imagina. Já veio gente de outro país, não? De outro país em si, não. Mas lá do Nordeste, lá do Norte, lá já do Sergipe, de Natal. É o povo alegre, né? É o povo alegre. É. Era evidente que a simplicidade do local não diminuía em nada a excelência dos sabores que estávamos prestes a experimentar. Ai, que gostoso, gata. Uma cobertura de coco, esse biscoitinho, muito bom, hein? Ah, esse é bom e que é? Gente, nos desculpem que agora a gente vai estar um pouquinho ocupado, tá? Enquanto degustávamos as delícias à nossa frente, Paulina ficou conosco contando a história e o funcionamento da fábrica de pães. Aquela experiência no café colonial nos panificados Paulina foi muito mais do que uma refeição saborosa. Foi um momento de conexão genuína com pessoas simples, mas extraordinárias, que transformaram uma visita inesperada em uma memória inesquecível. Já estamos nos despedindo aqui da dona Paulina e a gente vai continuar a nossa aventura porque quilombo não é tão grande, mas tem um monte de coisa para conhecer. Continue assim nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Tchau. Muito obrigado, tá? Tchau. Tudo que bom para vocês, tá? Continue assim que... Partimos para o próximo ponto de parada maravilhados com a descoberta de pessoas incríveis que com sua simplicidade ganharam uma marca eterna em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo e deseja apoiar nosso trabalho, convidamos você a se tornar membro do canal Ervilhas Mutantes por apenas R$ 1,99 por mês. Você pode se juntar a nós e fazer parte dessa comunidade e cada membro é valioso para nós e com mil membros continuaremos produzindo conteúdos como esse, compartilhando nossas aventuras e experiências incríveis. R$ 1,99 por mês vai dar R$ 24,00 por ano que não paga nem um X salada.